Estamos ao vivo com o RIC Notícias Noite pra todo o Paraná e pra te contar que uma mulher perdeu 75 mil reais depois de cair em um novo golpe. Criminosos simulam agora uma entrega e pedem que a vítima faça reconhecimento facial. As imagens da câmera de segurança mostram o homem que chega de moto e se apresenta como funcionário de uma transportadora. Depois de entregar um pacote para a dona da casa, ele pede para fazer um reconhecimento facial nela, com o celular. Mal sabia ela que estava sendo vítima de um golpe. Eu achei estranho e ele falou assim, moça, é o meu trabalho, eu sou terceiro, isso não complica pra mim. Então eu fui solista, fiz o reconhecimento. Descobriu dias depois que uma parte do valor de um carro de luxo foi financiado no nome dela. R$ 75 mil. Dias antes do golpista aparecer na porta da casa, a vítima disse ter recebido duas ligações de uma agência bancária, oferecendo a possibilidade de financiamento. E eu fui bem categórica na primeira ligação, disse que eu não pedi financiamento de veículos. A vítima compareceu na delegacia de estelionato, prestou depoimento e registrou o boletim de ocorrência. Para a polícia civil, os golpistas já tinham informações sobre os documentos dela, que facilitaram a aplicação do golpe. Ao que tudo indica, esse criminoso que foi até o local, ele já tinha algumas informações privilegiadas da vítima, tanto é que ele deveria ter no sistema já os dados dela abertos para poder fazer só, ao chegar no local, já fazer o reconhecimento. A polícia tem dificuldades para encontrar os golpistas, mas acredita que com as imagens da câmera de segurança, alguém que também tenha sido vítima possa fazer denúncias. Para a mulher, fica indignação pelo tratamento recebido das instituições financeiras. A gente se sente injustiçado, se sente impotente mesmo e até envergonhado de cair em um golpe, de ser ingênuo. Então, tem sido bem difícil mesmo. É isso que os bandidos fazem, fazem com que a vítima se sinta a maior culpada. Mas vale aquele alerta de sempre, que reconhecimento parcial para uma entrega, se você não fez nenhum pedido ou está recebendo alguma coisa, duvide. Duvide de tudo, porque nesse mundo que a gente está vivendo, é esse tipo de coisa que a gente encontra. Agora, mudando de assunto...